Olá, tudo bem com vocês? Depois de inúmeros pedidos de vocês, eu estou voltando a fazer aqui a nossa série Deutsch Lernen mit der Bibel. O tema de hoje é Welche Eigenschaften hat Gott? Então, nós vamos falar do quê? De aditivos, características sobre Deus. Apenas para lembrar que eu pego aqui as traduções da Bíblia em alemão da versão Schlachterbibel Jahr 2000 e a tradução em português da Bíblia por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida 2009. Certo? Só para o título de informação aqui. Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Então, eu estou o quê? Caracterizando Deus, qualificando Ele, certo? Dizendo o que Ele é. Deus é todo poderoso. Então, embaixo eu sempre coloquei aqui o versículo bíblico para vocês acharem depois. Está em 1 Timos 17, 1. Gott ist ewig. Gott ist ewig. Gott ist ewig. Jesaja 40, 28. Er ist unsterblich und unendlich. Er ist unsterblich und unendlich. 5. Mose 33, 27, Psalm 90, 2 und 1 Timotheus 1, 17. Ja, então, em todos os versículos bíblicos, vocês vão encontrar as informações. Gott ist unvergleichlich. Gott ist unvergleichlich. 2. Samuel 7, 22, Psalm 86, 8. Jesaja 40, 25 und Matthäus 7, 48. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. 5. Mose 32, 4, Psalm 18, 31. Gott ist allgegenwärtig. 6. Gott ist allgegenwärtig. 6. Gott ist allgegenwärtig. 7. Psalm 139, 7-13. 7. Jeremiah 8, 23, 23. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com essas informações. Agora escrevam embaixo mais características que vocês já leram em alemão sobre Deus. Muito obrigada por assistir. Um abençoado domingo e nos vemos amanhã, continuando nosso curso de alemão gratuito aqui no YouTube. Bis morgen, einen schönen Sonntag und Gott segne euch. Tschüss.